Pelo que eu já estudei de psiquiatras, que também não sou assíduo no tema, dizem que o psicopata não tem cura. Contudo, existe a proporcionalidade e a intensidade. Hoje você tem a consciência que o que você fez no passado não é legal? E eu falo pra você, eu não me arrependo. Não me arrependo. Não me arrependo de jeito nenhum porque eu nunca matei uma mulher, nem uma criança, nem um pai de família. Que nem um repórter falou pra mim, você falou que nunca matou um pai de família. Mas e esses malandros que você matou não eram um pai de família? Então ele pensava, mas tinha que estar no crime. Por que ele pôs filhos no mundo? A maioria das pessoas que você matou era que tipo de crime? Que tipo de crime? Assalto, homicídio, bandido. Foi treto da cadeia. Foi treto da cadeia, guerra. Porque antigamente não tinha partido nem nada. Primeira flexão que existiu no Brasil foi o Rio de Janeiro. Fizeram o Banco 1, que foi a Fanon de Vermeer. Depois foi mais algum, mais algum. Depois que veio o BCC, que foi em São Paulo. Eu tava lá. Eu tava até em Talbateca quando nasceu. E nesses casos, eu confesso que eu não estudei os autos. Eu não gosto de me embasar conforme notícia, entendeu? Porque a notícia, não querendo falar mal do jornalismo brasileiro, a gente vê que é uma distorção, uma manipulação muito grande. Ele mete muito, mete muito. Entendeu? Justamente. Então eu não gosto. Esse é um caso oficial, né? Os homicídios dele. Então passou pelo devido processo legal. Pra eu falar com consciência, com sustância, com robustez, eu tenho que ver os autos. Eu confesso que eu não tive tempo de ver os autos, de mandar meus advogados ver os autos do que você foi incriminado. Mas o que eu ouvi, não sei se é verdade. Você chegou a matar já pessoas por causa de rixa, né? De um soco, de uma discussão, porque apertou a sua mão de uma forma não consistente. Aí você não se sentiu bem, você matou. E tem outros fatos, né? Que foi guerra dentro da cadeia, que você diz que é matar ou morrer. Mas dessas pessoas todas, é o seguinte, algum morreu e não era bandido, não querendo justificar os seus atos. Algum morreu que não era de uma gangue, de alguma coisa assim do tipo, como seu primo e como outros... Não, meu primeiro era trabalhador, não é essa dúvida, trabalhador. Não era bandido nenhum. Ah, tu matou? É, mas eu era molecão, 14, 15 anos. Ele me deu um soco nos olhos, tá? E eu como já sabia lidar com árvore, que meu avô me ensinou a caçar tudo com faca, com espingarda, né? E eu falei, vou matar você. Ele me bateu de novo, tá? Ele era pai de filho, monstro. Só porque eu peguei o cavalo e fui dar um rolê. Tá? E depois, de um monte de... O fato de eu não concordar com o seu primo, também não faz com que eu tenha uma doença para o seu ato criminal, tá? Mas eu avisei ele primeiro, que ia matar ele. E ele tá marcando, passando a cana na máquina. E eu pensando que o corpo ia passar também. E não passou, passou só o braço, marcou só o braço. Aí eu cortei com o facão de cortar a cana. Só não passou a cabeça, o resto foi passando. A cabeça ficou rodando no maquinário lá. Né? Isso é que aconteceu. Porque ele te bateu. E eu avisei ele. E ele viu ali por que ele não se defendeu, por que ele ficou marcando. Ele foi avisado. Pedrinho, agora imagina. Se Deus utilizasse essa lógica. Já pensou? Quantas vezes nós já erramos hoje? Se Deus utilizasse essa lógica. Ah, errou comigo, eu vou matar. Eu vou tirar a salvação. Isso seria ferrado, irmão. Nosso propósito aqui na Terra é seguir os mandamentos de Deus. Se a gente, por causa de algo deselegante, digamos assim, né? O que ele fez contigo. Totalmente errado. Te der um soco na cara, te chutar. Pô, machuca. E querendo ou não, o ser humano fica com raiva. Fica armazena. A raiva armazena mais do que o amor. Essa é a realidade, né? Quem te bateu no colégio, você lembra talvez até hoje. Mas o cara que era seu amigo, você passa do seu lado, você não sabe nem quem é. Mas, irmão, se Deus for aplicar essa lógica, ferrou pra gente. Ferrou pra ele, ferrou pra ele, ferrou pra mim, ferrou pra você. Ah, errou comigo? Dane-se. Vai morrer. Vai morar com o diabo. Vai perder a salvação. Então, irmão, isso.